Breaking News CNN Foi preciso passar dos 90% das urnas apuradas para confirmar o que as pesquisas mostravam neste segundo turno. Ricardo Nunes está reeleito prefeito de São Paulo. O candidato do MDB alcançou 59,57% dos votos válidos, com 90,11% de urnas apuradas. O atual prefeito não perde mais. Guilherme Boulos, do PSOL, com 40,43% dos votos válidos. E aí você tem imagens ao vivo do comitê de campanha de Ricardo Nunes. A festa já explodindo, enquanto assistem no telão as imagens da CNN Brasil. Acompanhando essa apuração e trazendo essa notícia tão importante e com grande repercussão para a política nacional. Ricardo Nunes está reeleito prefeito de São Paulo. Ricardo Nunes, portanto, chegando a quase 60%, com 59,57%, mais uma vitória da centro-direita. Era o que a gente conversava no início do programa. Márcio Gomes, o MDB mais à direita de Ricardo Nunes, assim como Sebastião Melo, levando mais uma capital. Guilherme Boulos, do PSOL, atinge os 40,43%. Número mágico dado pela campanha de Guilherme Boulos. Um desafio para ele chegar até esse percentual. Minimizado pela campanha de Nunes, enquanto estávamos aqui conversando, eles diziam, não, Tainá, é uma vergonha. É um cara que já foi candidato à presidência com 40%, mas não é um percentual a ser desprezado. A dúvida incógnita é o que fazer com esse percentual e aonde levará Guilherme Boulos esses 40%. Bom, mas a gente vê aqui, portanto, que São Paulo voltou pela continuidade, pelo trabalho feito por Ricardo Nunes, que saiu de início no primeiro turno com uma alta taxa de desconhecimento. Foi o grande desafio de Nunes inicialmente se tornar conhecido. Quando se deparou com os ataques de Pablo Marçal, inusitados, ele esperava rivalizar somente de forma mais enfática com Guilherme Boulos, foi uma campanha de grandes emoções em São Paulo.